É o Fallen, mano. É o Fallen ali? Uma só do Botalin. Pô, tá todo mundo jogando com essas miras de pontinho, hein? O Fallen entrou nessa miras de pontinho aí, Tigrão. Mas isso é loucura. É loucura. Esse mais três, né? Esse mais três. 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Cara, hoje, tipo, o melhor jogo... Ó, a Imperial, ela joga aqui. Se ela ganhar, ela pega o ganhador de Bruxos Marciais ou Tilapia Team. Aí, se ela ganhar, ela pega o vencedor de Soninha House ou Geladeira Sexo. Ou o vencedor de Nutri Forte contra a Shod Kidarin. E aí, depois, se ela ganhar, ela deve pegar a Red Kenned's. Geladeira Sexo? É... Existe alguma relação? Vou ouvir a estreia da seleção do BT promissora, viu? O que que aconteceu com o Kaique? Tá ligado. E aí, olha o Fallen. Virou DM. Virou DM. Virou passeio. É, ô, mano. Ó. Dá três... Tira o três kill pra ele. Você quer saber como é que o Nave ganha outro meijo? Tá, quando ele se trocar, achar o jogador certo. Todo mundo se olhar. Não. Fica o Simple um mês antes do campeonato. Confira. É? Confira. Mas aí, traz o Simple uma semana antes do campeonato? Ué. Joga sem o Simple. E ganha. Beleza. Olha o Vini. Que beleza. É tipo isso. Mano, esse maluco... Na verdade, eu acho que é isso, mas de forma velada, tá ligado? Meio que é Imperial, meio que vira e fala, ó, os caras tão vindo a... E aí, quem tá cobrindo aço, sai fora pros caras entrarem e plantarem pra eles poderem dar o retake. Entendeu? Mano, aí ele tem um ponto até, velho. Tipo assim, do time... É que, assim, combinar isso é um bagulho meio louco, tá ligado? Mas, tipo, um time propositalmente... Olha o Denizor, um da graça bonito. Eu tenho outro ângulo, velho. Que é um ângulo até de prostituir o momento competitivo, velho. Tipo assim, mano, independente de quem você tá contra, a hora de campeonato, a hora de campeonato, tá ligado? Uma hora que você tá jogando um jogo que é contra um time que muito provavelmente não tem chance. O cara vai vir no seu bomb, você vai matar todo mundo. Aí o cara vai no outro bomb e o outro cara do seu time vai matar todo mundo. E você vai passar aí fazendo esse jogo inteiro. Tá ligado, tá ligado. Basta entrar no Panda Skins, utilizando os dois codiguinhos que eu deixei na descrição pra vocês ganharem itens de graça. Não esqueça dos variados benefícios de graça que o site libera todos os dias pra vocês. Panda Skins, primeiro link na descrição. É super, my friend. Water. Ah, esses caras são perigosos, hein? Aí, ó. Vai esse roundzinho aqui, ó. Esse roundzinho aqui, ó. Aí, ó. Ó o retake aí. Ó aí. Cara, aqui complicou demais, velho. Vai entrar de AUG, mano. É porque ele deu a... Ele mudou a combinação. Ele tá com de HP. Aí, 9x1, velho. Água mole, pedra dura, tanto bate até que faz um ponto. Aí, 9x1. E você tá falando pelo ângulo imperial, mas tipo assim, olha que da hora. Pro Bill Water ganhar um round clean do imperial. E é difícil, né? Tem uma parada que é difícil, por exemplo. Esses caras do Bill Water. O quão bom eles são, né? Porque, tipo, às vezes, eles são jogadores bons que acabaram pegando um time super bom. Tipo, Seed 2 do campeonato, né? Às vezes... É duro esse rolê, velho. Às vezes é um time que ganharia de vários outros. Mas na segunda rodada pegou o Seed 2. Também não é ruim, né, velho? Eu acho mais legal você ser eliminado na segunda rodada de um campo pra um time que nem é imperial e você poder viver esse momento de jogar contra os caras do que ser eliminado na quarta rodada pra um time badara, você tá ligado? Não. Mas depende das suas ambições também. Você entra num campeonato como fã ou como competidor, tá ligado? Ah, mas eu acho que como competidor, ele quer se desafiar ao limite, não é? Como competidor, ele quer enfrentar o melhor do campeonato. Não é só pelo fã, é pelo desafio mesmo. Você nunca, Tigrão, você nunca entrou contra uns caras que na época eram prosão muito mais e falaram, vamos ver se esses caras tiram mesmo. Já, já. Não é, não é. Esse Tropicals tem um outro FPS, não tem? Tem, tem uma organização nova aí, velho. É, então. O que é isso? Um tanque de guerra, o Idão, né? Saiu, levou os dois, levou o J, levou o Boltz. Bombe B, é da BiWater. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Mano, esses caras, se eles pegam um mês de bootcamp com essa mesma Imperial, esses moleques ficam bons, Tigrão. Mano, o parceiro do chat aqui falou que esse time ficou em quarto lugar num campeonato universitário. Então, pô, esses moleques são bons, velho. Ah, já vi uns tiros legais também. Não é? Tipo... Não, se moscou na mira deles, eles matam, velho. Caramba, a gente vai ter, quer dizer, já teve. Eu gosto, velho. Eu gosto de poder acompanhar o máximo de times diferentes possíveis. Eu gosto das primeiras rodadas, tá ligado? Esses palipar aberto. Eu tenho um climinha gostoso, velho. Sabe a única parada que eu não curto muito? Porque antigamente, esses jogos eram meio que jogos do campeonato de LAN. Tá ligado? E era mó legal, tipo, a galera toda na LAN, rolando jogos. Tá legal, a gente tem que ressuscitar isso de alguma maneira, velho. Trazer essa experiência pra galera hoje em dia, tá ligado? Jogo festivo. Porra, era muito top a galera toda na LAN, trocando ideia. Tem saudade disso, não? Eu tenho, mas eu... Às vezes eu penso que... Como é que eu posso explicar, velho? Então, são coisas que passaram e hoje tem uma outra parada que rola, tá ligado? Eu vou... Olha aí, gente. X3. Ele se jogou, ele se jogou. 11x2. É que nem, por exemplo, Tigrão. Não, ainda tem outra. O seu time perdia, por exemplo, você ficava lá na lama, trocando ideia com a rapaziada. Tem, ó, por exemplo, por exemplo, eu já vi relatos de gente que acha super estranho você ter que flertar com alguém pessoalmente, Tigrão, tá ligado? Eu acho que é o mesmo caso do rolê de jogar um campeonato de LAN. Tem gente que acha que, tipo assim, se ela não flertar por algum aplicativo de paquera, ou por DM, ou por alguma coisa assim, ela já não consegue, tá ligado? Imagina jogar um campeonato. Imagina, você coloca 50 pessoas desse chat no maluco fazer um campeonato. Deixa a voz de um padrão. Fala aí, agora. Na verdade, seria muito bom se você assistisse comigo, mano. Ah, tô tendo um dia ruim hoje. Vou brigar pelo sangue, né? E aí, olha aí o idão, velho. O idão? Uga, uga. Eu ser Michel. Fazer um stream online. Então, por isso que eu tô falando que foi o momento da LAN que não volta mais. Igual o momento, já existiu o momento, Michel e... É... É... Eu ouvi de botar uns caras furrando, hoje em dia bota os influenciadores e tal. Mano, eu animo um Big Brother só da molecada de 18 anos, tá ligado? Tá. Tipo, preste do ensino médio. E dropar, tá ligado? Um monte de moleque lá, mano. Aqui acabou. Não, pô. É, o pessoal, cara... O pessoal pega... Eu já percebi, ó. O plano e 0-0. Como o brasileiro gosta de pegar no pé dessas duas instituições, velho. Eu não sei porquê, velho. O porquê, tá ligado, velho? O porquê vocês adoram pegar no pé de O Plano e 0-0. Legal, esse aí. Aqui já... Normalmente, se desqualify, quando começam um pouquinho mais à frente, eu tento sempre encontrar o jogo mais competitivo, tá ligado? É, aqui valeu, velho. BiWater 2, Imperial aí, provavelmente, 16. Vamos de fluxo? Vamos! Dá pra pegar o segundo Ralph do fluxo. Tchau, 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 tchau.